Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao canal Conversa do PH nesta quarta-feira. Antes da gente falar o tema de hoje, eu queria pedir a você para se inscrever aqui no canal. A gente tem o hábito de sempre que posta um tema em que pese a nossa escolha política, nossa abordagem política, a gente faz uma pesquisa criteriosa em relação aos fatos que são aqui comentados para ganharmos credibilidade. Também ativa o sininho da notificação porque isso é importante para você ser notificado sempre que um vídeo novo for ao ar aqui no canal. Eu sou o Paulo Henrique, biólogo e dentista, mestre e doutor em microbiologia e imunologia e professor universitário. Vou fazer um vídeo hoje um pouquinho diferente falando um pouco a respeito da campanha 2022 que já começou pelo menos no Palácio do Planalto com o presidente Jair Bolsonaro. Eu fiz até um roteirinho aqui de observações que eu pontuei ao longo dessa semana e ao longo da semana passada. E a primeira coisa que eu queria colocar aqui é a caravana do presidente Bolsonaro. Talvez o sonho do presidente Lula em fazer a caravana enquanto presidente eleito em 2018, que não deu certo por uma série de fatores que você já conhece, alguns que inclusive desconhece. Mas o fato é que o presidente Bolsonaro iniciou uma caravana de inauguração de obras que começaram lá atrás, no PAC-1 e no PAC-2, e que o cronograma dessas obras apontava para o término, a finalização delas, já agora em 2020. E aí eu anotei aqui que esse trabalho de mapeamento dessas obras que estavam mais próximas de serem entregues à população foi feito pelo ministro da Infraestrutura, Tarciso Freitas. Tarciso Freitas passou o ano 2019 caladinho, a confusão com o Sérgio Moro, a confusão com o Mandetta ganhando volume, ganhando corpo, os ciúmes palacianos ganhando corpo, e o Tarciso Freitas trabalhando de forma silenciosa. Na verdade, ele fez um trabalho de inteligência. Ele mapeou quais as obras do governo federal que estavam prestes a ser entregues, acelerou essas obras, o cronograma dessas obras agora em 2019, como que já se estivesse adivinhando que a pandemia viria em 2020 com um grande desgaste do governo Bolsonaro, que inclusive ficou ameaçado de impeachment. Pois bem, e agora as obras começaram a ser entregues, e segundo o levantamento do próprio Ministério da Infraestrutura, serão entregues apenas agora, nesse segundo semestre, 33 obras do governo federal. Dessas 33 obras, 25 foram iniciadas lá atrás, no PAC-1 e PAC-2 do então presidente Lula e da presidente Dilma. E o cronograma delas aponta para a entrega agora, no segundo semestre de 2020. Bom, 2020 foi um ano marcado por uma ignorância do presidente da república em relação à pandemia, no sentido de que ele ignorou a importância da pandemia. Ignorou tanto que lá em janeiro, aqui no canal, nós postamos dois vídeos alertando para a necessidade da elaboração de um plano de contingência para enfrentar a pandemia na educação, na saúde, na economia, e nada foi feito, porque o governo ignorou a importância da pandemia. Isso, obviamente, fez com que o Brasil tornasse-se o segundo país com o maior número de casos e o segundo país com o maior número de óbitos. Isso causou um grande desgaste na imagem do presidente da república, que ficou muito abaixo da média de todos os seus outros antecessores para o segundo ano de mandato, e a estratégia da virada coube ao Taciso Freitas. Eu fui, inclusive, pesquisar um pouco do histórico do Taciso Freitas. O Taciso Freitas é egresso da Academia Militar das Agulhas Negras, é egresso do Instituto Militar de Engenharia, onde fez engenharia, e onde tem a melhor média de todos os tempos no curso de engenharia. Isso mesmo. O cara é um cara preparado, é um cara muito estudioso, e que tem esses méritos acadêmicos militares. E montou essa estratégia. Com essa estratégia, ele montou um cronograma de inauguração de obras, que é associado ao benefício, ao auxílio emergencial, que, diga-se de passagem, o governo Bolsonaro queria pagar 200 reais por apenas três meses, e foi a Câmara dos Deputados e o Senado que impôs os 600 reais por um período maior. Mas agora o Bolsonaro tem uma habilidade, a habilidade de inverter a lógica das coisas e mudar a retórica dos fatos. Ou seja, ele já começou a atrair para si, a capitalizar para si, o fato do auxílio emergencial ser de 600 reais e ter sido prorrogado até o final do ano, mesmo que com apenas 300 reais. E isso tem dado muita popularidade ao presidente Bolsonaro. Um outro fato importante é que, embora ele tenha negado bastante a importância da doença, se abraçado com a hidroxicloroquina, que não tem nenhuma confirmação científica acerca de se ela funciona ou não como forma de prevenção da doença, ou como forma de atenuação dos sintomas na fase inicial da doença, ele correu atrás da vacina. Bastou o João Dória firmar um acordo com o laboratório chinês, e o João Dória, que era aliado do Bolsonaro e agora passou a ser adversário político visando 2022, bastou o João Dória fazer um acordo com o laboratório chinês que, rapidamente, o presidente Bolsonaro com o seu ministro da Saúde correram para fazer um acordo com a Universidade de Oxford. E com isso a população é que ganha, porque agora nós temos duas vacinas, que são vacinas promissoras, com acordos com o Brasil que poderão estar disponíveis à população já no próximo ano. O presidente Bolsonaro continuou a sua cruzada em rumo ou em direção, melhor dizendo, à campanha de 2022, às eleições de 2022, fazendo uma substituição dos programas. Acabou ou vai acabar o Minha Casa Minha Vida, entra o Casa Verde Amarela. Vai acabar o Bolsa Família, e entra o Renda Brasil. Ou seja, aos poucos, o presidente Bolsonaro vai dando uma imagem bolsonarista ao seu governo e apagando conquistas de governos anteriores. Quer seja, inaugurando obras iniciadas em governos anteriores, quer seja, mudando o nome de programas e colocando a sua logomarca nesses programas para agradar a população. Ou seja, o bolsonarismo segue o mesmo caminho do lulismo no passado. Um outro ponto importante que eu queria ressaltar aqui, nessa cruzada de Jair Bolsonaro em direção às eleições de 2022, ele pouco se preocupa em gerenciar ou em gerir o país e a crise que nós estamos enfrentando do ponto de vista sanitário e do ponto de vista da educação e do ponto de vista também da economia. Que são os problemas camuflados, né? Nós temos aí uma pandemia que está sendo camuflada pelo governo e essa ação midiática, essa ação de fazer inaugurações, essa ação de estar mudando o nome de programas, de estar adotando práticas populistas que foram adotadas também no passado, visam camuflar os números. O Brasil tem mais de 120 mil mortos por Covid-19, muito disso por inépcia do próprio governo, que em nenhum momento levou a pandemia com seriedade. É um país que já vai com quase 4 milhões de infectados e, com isso, o Brasil é o segundo no ranking macabro da Covid-19 em mortes e em número de casos. O Brasil também já vai com algo em torno de 15 milhões de desempregados, exatamente porque lá no início o Ministério da Economia não adotou um plano de contingenciamento para enfrentar a crise que se avizinhava. O Brasil teve pelo menos duas semanas à frente do resto do mundo, observando o que acontecia na Ásia, na Europa e nas Américas, na América do Norte principalmente. E não fez praticamente nada, ficou esperando a doença chegar até nós. E o mais grave, quase 60 milhões de jovens da educação básica nesse país com a educação completamente comprometida. Tivemos um ministro da Educação, o Weintraub, que passou um ano e meio fazendo balbúrdia dentro do MEC e agora, com o prêmio, recebe um cargo de diretor do Banco Mundial, morando em Washington e ganhando em dólar. E qual é o legado que o Weintraub deixou no governo Bolsonaro? Jovens amíngua em relação à pandemia. Porque lá no início do ano, ao invés de montar um plano estratégico para enfrentar a pandemia na área da educação, o Weintraub simplesmente ficava participando de manifestações em reuniões presidenciais, declarando guerra ao Supremo e às instituições desse país, até forçar uma tensão a tal ponto que ele foi exonerado, ganhando como prêmio um cargo no Banco Mundial. Certo? Então, esse é o cenário que o Brasil vive atualmente. É o cenário de um presidente que não sabe o que é gestão, um presidente que não é preparado para estar à frente da gestão de um país e está utilizando da máquina pública e de estratégias de marketing para já iniciar a sua campanha de 2022, tentando blindar-se e a sua família e tentando demonstrar à população apenas o lado bom de ser presidente da República. Enquanto isso, no pano de fundo encoberto por essa cortina de fumaça, dados absurdamente chocantes do país em relação a desemprego, em relação à mortalidade das pessoas e em relação, chama atenção, à educação desse país. Por quê? Nós iremos ter um prejuízo absurdo de 60 milhões de jovens com um ano praticamente perdido na área educacional. E o mais grave é que esse ano praticamente perdido na área educacional é um ano praticamente perdido para os jovens das instituições públicas, porque os jovens das instituições privadas por ter um melhor poder aquisitivo e uma melhor infraestrutura à sua disposição, bem ou mal estão conseguindo superar a pandemia, tendo acesso a uma educação de relativa qualidade. Isso vai contribuir para ampliar o já absurdo forço de desigualdade entre pobres e ricos nesse país. E a culpa disso tudo é do governo que não se preparou para enfrentar esse momento. Repito, nós tivemos pelo menos duas semanas à frente do restante do mundo, observando o que acontecia de bom e de ruim na Ásia, na Europa e nos Estados Unidos. Mas como diz o ditado quem não é visto, não é lembrado e o outro ditado falem mal, mas falem de mim, esses dois ditados na política estão sendo levados à risca pelo presidente Jair Bolsonaro, que já começa inclusive a melhorar os seus indicadores de aceitação do seu governo. Se você gostou desse vídeo, dá uma curtida, compartilha e pense que esse ano é ano de eleições e é muito importante que você procure identificar quais são os políticos comprometidos com as causas coletivas e quais aqueles que são comprometidos unicamente com seus projetos pessoais de poder. Fuja desse segundo. Forte abraço e até a próxima.